oi gente eu sou a tata e hoje eu vim ler casos de vocês que vocês mandaram lá no instagram inclusive se você não me segue me segue lá meu rouba esse aqui de vezes que vocês foram feitos de palhaços pelo crush entendeu pela pessoa que estava ficando que estava namorando então que era apaixonado quem nunca é a hora que nunca eu tô com uma convidada que agora que talvez ela fique fixa aqui com a gente nesse quadro assim vai ser um quadro mais contraitava essa coisa mais leve né lu diga oi a gente está muito engraçado tá eu não li obviamente todos mas eu tenho uma passada assim eu fiquei muito tranquila na verdade que eu vi que eu não sou a única pessoa do mundo que já foi assim ó feito de palhaça mas no nível menina mas no nível não é leve não eu já fui muito feita de palhaça e agora eu vou ler os casos de vocês beleza beleza vamos lá se embora não sei qual pegar então vou assim ó vou rolar roleta e vou ler um tá comecei aqui vamos lá a primeira é eu não vou ficar falando o nome de vocês porque eu não quero comprometer beleza então beleza vamos lá eu tava grávida já está pesado aí né íamos morar juntos e um dia ele mandou mensagem dizendo que a morar com outra pesado pesado começou muito pesado já começa assim outra foi no dia que eu chamei ela para sair aí fui na casa dela buscar ela na chuva no frio e ela falou que não fica a garota um dia antes falou que topava mas no dia seguinte me fez de trouxa nossa já vi disso no colégio um dia do colégio eu mandava muito tempo é só um convidado lá um dia do pensar não é uma idéia até que ele é bonitinho vamos lá vamos lá e passa um dia aí tu dorme e pensa bem tipo não 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 quero não o que fica de lição quando a menina aceitar não demora cara não demora uma vez entregar chocolates para a garota que eu gostava muito no aniversário dela e ela me ignorou bacana vai quando apresentei o cara para os meus pais e depois de uma semana descobri que a eu quero saber o que ela descobriu está perdido aqui descobri que ele ficava comigo e mais cinco e uma não sabia da outra que bacana amiga casa de novela até o final descobri elas se juntam a eu chego uma delas gosta do cara que é amiga casa de novela o teu maravilhoso adorei uma mina tinha um problema de saúde eu ajudei financeiramente e ela nem mesmo agradeceu quando eu olho pra vocês vocês imaginem tipo uma cara de palhaço bem na minha cara porque é isso que aconteceu gente cuidado namoro à distância e junto com pagamento de contas e coisas e mandando grana pra pessoa a chance de ser uma uma milunga muito grande porque alguém tipo assim está conhecendo alguém né pela internet tu vai ser legal que não vai ficar pedindo dinheiro a pessoa te pedir dinheiro é bem suspeito claro que tem casos bem específico sei lá né cada o seu relacionamento mas assim é suspeito né contei pra mina que estava gostando dela pediu pra pensar uma semana depois estava namorando outra vez é a pessoa não ter coragem de falar assim não quero dificilmente ela conheceu o outro numa semana e já começou a namorar ela já conhecia o que você formação não precisava ter te dado neto assim estava já estava ruim suficiente né marcou o encontro e não foi homem fala com atitudes de merda e que não tá afim não tem coragem de falar na cara nossa ela tá muito revoltada amiga calma calma respira como assim não foi nossa nunca aconteceu comigo isso é ficar mais revoltada do que isso o que fez que faria eu não falaria nada eu sumiria da vida pronto eu falaria muito falaria só o merda desgraça xingava em todas as redes sociais possíveis de ninguém xingar ele é que precisariam comentar e precisariam quero saber agora que viram cair no conto de comigo ia ser diferente a quem não é quem nunca é a comigo vai ser gerente com ele vai ser diferente com a gente vai ser diferente e que existe amor mas eu tava lá só pra inflar ego gente vocês pedem tanto isso inclusive fiz um vídeo que eu falei isso esses dias vou botar aqui no card não sei ou não mas acho que está preto e bem legal acho que vocês vão gostar posso fazer um vídeo inteiro falando sobre isso se quiserem deixar a descrição próximo colar um sentimento ele não abria pra algo a mais e chamou uma menina de amor na minha frente o dói né tipo assim com ela e não abrir pra algo a mais com ela parecer tipo assim não eu não tô na vibe de namorar o problema não tá em ti tá em minha e foi chamou de amor se bem que eu chamo várias pessoas de amor que tenta falar obrigada amor é é eu não falo foi obrigado não pra homem né meu anjo é dá pra ter um duplo não mas amor realmente pegou né e pra ela tá falando assim provavelmente não era tipo assim uma amiga dele que ela já sabia que era meu noivo ela vai ficar só que para terminou comigo faltando 43 dias de casamento que a mãe dele mandou e aí que bem que olha só que a mãe dele mandou se eu te fosse a mãe dele já não gostava dela já ia ficar internizando a vida dela o resto da vida até aquele lance de que a gente casa obviamente com a pessoa não passando com o sogro mas você tem uma sogra infernal é a pessoa assim vou pra terapia a terapeuta psicóloga vai falar o relaxa de casa com a pessoa não com os pais mas assim na vivência a gente sabe que a gente leva os pais juntos né não faz bandeja de aniversário é qualquer festinha de casamento família é sabe assim matizado é uma coisa assim é de casa de domingo dia a dia pegar um negocinho aqui com a mãe vai lá comer na casa da mãe fazer não sei o que ano novo natal enfim sem querer desesperar quem está solteiro aí né a família meio que vai junto mesmo então quem sabe que te livrou de um baita do fardo eu acho que disse que não queria nada sério no momento e apareceu namorando dias depois noivo engravidou no o amigo e tu foi lá comprou a fantasia de palhaço na loja gente foi tentadinho aí o que aconteceu depois conheceu uma menina legal e que superou ela né de frente é é eu tô aprendendo aqui nesse vídeo acho que vocês também que às vezes a verdade a maioria das vezes é bom ver bem se a pessoa realmente gosta de dizer recíproco porque senão vai sendo feito palhaço nos níveis assim ó gostava de mim e da minha amiga criou rivalidade entre a gente e depois apareceu namorando outro tipo sério ela eu não sei que acontece mas já conhece aconteceu comigo minha amizade de tipo veio uma terceira pessoa é só pensa em validade aí consumiu e aí vamos falar com uma pessoa que eu era rival porque ela fez a cabeça das duas sim e aí tipo a ela faz isso contigo ela fala mal de mim e tal foi bizarro nossa com relacionamento a ódio cara vem um cara do nada distrito amizade com a sua amiga e vaza e não ainda fica com outra que eu também pensa né pega até a sua amiga conversa e pensa amiga eu não tava na gente tava naquele babaca se embora só não vão cair na mesma cilada de é fácil negócio é de gostar do mesmo cara ainda bem que a minha melhor amiga e eu a gente nunca nunca gostou do mesmo cara deve ser foda eu achei que meu professor era afim de mim em cima dele foi bloqueada meu deus amiga tipo foda perigo meu deus mas é que ela é bem gata né é bem bonita ela aí se fosse assim eu também acho que não estava afim de mim que merda no ato ela falou que gostava de chocolate quando fui dar ela falou que tinha um dia não peraí eu vi um ruído na comunicação ali né ela mentiu no whatsapp como é isso porque eu ia mentir tipo ai eu gosto de chocolate aí a pessoa vai lá dar um chocolate ou ela tinha falta de alergia porque não gostou do chocolate às vezes é às vezes ela gostava de um tipo de chocolate e tudo um chocolate branco ela não gostava nossa é muito feio de palhaço esse aqui é leve mas é muito feio de palhaço insistindo uma guria a guria do sul e ela me disse que não era monogâmica e apareceu namorando outro que não era monogâmica e apareceu no relacionamento monogâmico com outro bacana sabe que assim ó contigo só tudo gostava né tinha que ter mais um pena que droga que triste a minha carinha dele que adoro minha carinha de vocês inclusive quando me seguiu no instagram fala comigo comenta uma só tal porque assim só rainha está o que a vocês lá quando o cara me fez acreditar que eu deveria ser fiel a ele e depois descobri meus 10 chifres nos 10 e tipo aí o problema tá com toda certeza na pessoa né sim cara ele é segurança de tipo a tem que ser fiel a comida porque ele não é olha só quando o cara me fez acreditar que eu deveria ser fiel porque ele ficava insistindo nisso aí a ela e ele tinha inclusive sempre assim tá pensa muito neurótica ou ela tem muito trauma coisa de família via o pai sair a mãe muitos anos foi da próxima assim realmente ela aprendeu que a vida é assim que tem que estar ligado que tal ou uma pessoa de trás também porque não tem motivo para ela ficar vendo coisa onde não tem quando emprestei dinheiro para o arroba porque ele precisava mas no fim ele saiu com outra ai amiga do céu que triste cara pra cola pra carinha que nem digo que aconteceu isso contigo eu ia pedir o dinheiro de volta não eu ia pedir o dinheiro de volta na frente da menina a outra mas o pior é se for a raiva vai cobrar publicamente sei lá bem louca bem negativa eu tava gostando de um menino esse menino me deu bloco e depois de dois meses me procurou o que aconteceu ele namorou nascido dois meses está ficando com alguém nesses dois meses ele viu e não tinha nos dois meses alguma coisa contando esses dois meses né que ele tentou algo com outra aí não deu certo ele falou vou tentar com o aquel de volta é né tá encarado que não era prioridade né eu não sei o que tu fez né com essa situação mas assim espero que não tenha ficado com ele a menina falou que tinha terminado o namoro mas não tinha nada e voltou com ele e eu fui feito de besta é famoso isso aqui né tá cansada tá cansado termina fácil agora vou aproveitar a vida vai lá com essas pessoas e ver não não era bem assim se arrepende falta com esse um sertanejo não sei qual que conta sua história é mais o caso tem 27 músicas lançadas esse ano fez a mesa que conta sua história não tem uma música desse ai acabou a gente acabou acabou mas tem muito mais vocês querem um parte 2 vezes que eu fui feito de palhaça nessa parte 2 vocês gostarem eu gravo tá bom então deixa aqui nos comentários compartilha que o teu amigo é tua amiga que já passou por uma situação parecida com essa não esquece deixar um like me segue no instagram foi isso um beijo tchau